Quando eu vejo turista, eu fico puto! Toma, turista! Ai, ai, ai! E agora? O que é que eu faço? Eu sou muito desastrado! Eu vim aqui com esse avião! Eu sou muito lerdo mesmo! Ah, nem! Olha isso! Eu queria provar que eu sou rápido, mas eu sou maletal! Eu queria ser muito, mas muito rápido! Tipo Flash! Ai, eu assisto aquela série da Des... Do... Ele faz tantas coisas rapidamente! Corre pra lá e pra cá! Salva um monte de gente! Eu queria ser rápido pra poder fazer todas as minhas tarefas possíveis! E assim eu poder desfrutar de qualquer coisa que eu queira! Ir pra praia! Brincar mais! Ah, não! Olha isso! Ah, eu sou muito lerdo! Eu não penso rápido! Olha isso aqui! O que aconteceu? Eu não pensei rápido! Eu nem vi um prédio surgindo na minha... Eu vou pular daqui! Vou pular desse prédio! 3... Ai, ele pegou meu carro, aquele bebê, aquele bebê roubou meu carro, ele fez a polícia, 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 o bebê roubou meu carro. Vou pegar ela, eu consigo, quem é raiva? Esse bebê é otário, esse bebê é otário, por favor, cara, me ajuda, cara, me ajuda. O bebê tá atrás de mim, mano, o bebê. Eita, caraca, sai fora, bebê. Eu vou, vou fazer aqui, nem pra fugir, eu consigo fugir rápido. Fala aí, seu bebê lento da penta. Aqui, tampa em esse carro. Ai, meu carro, ai, puni-la. Eu bebê, eu sou de meu carro. Soco de rádio, ele foi muro muito rápido. Ele corre pra cá, mas aí tem como, só tem mulher aqui. Sai do meu carro, bebê, sai. Ai, vou pegar aquele cara... Eu preciso pagar o aluguel... Meu filho, você corre o meu, what the hell! Ahu, foi, bebê! Por que tá maluco? Caraca, bebê, bebê tá dido! Corre aí, corre aí... Bebê, bebê tá aqui... Não acredito quem iria deixar o avião aqui no meio do nada! É claro! Motor estilo valeu! Errou! Vem cá aviãozão! Vem pro papai! Vem pro papai! Aqui que agora a gente vai voar! Prepara! E... Uhuu! Agora sim eu vou pro lugar longe! Bem longe! Ai ai ai! Prédios! Não é escorre gêmeas! Uhuu! Que agora cara? Uhuu! Que que é isso? Uh! Uh! Não! Ai caraca! O que que eu to fazendo aqui nessa bosta dessa ilha de novo? Rapaziada vai deixando seu like e inscreva-se no canal pra mais videos do Pennywise aqui no canal Brickin'Gamers! Ah cara! Eu sou muito Locau! Eiii! Eita Brila! O que que tá acontecendo? Eu tô estranho Sonic Qual é a tua, seu marginal? Sonic, seu bosta Toma, cara Eu achei uma merda É o que? Eu sou o George George? Olha pra você Olha no seu reflexo George, vem cá, vem uma coisa O que aconteceu com você, George? Você queria ser tão rápido Olha no seu reflexo Ai, que bosta ficar bem Vai no reflexo pra ver como é que você tá, George Não acredito Que loucura, o que é isso? Por que eu virei esse cara? Você virou o ouriço, é o ouriço? É o ouriço, mais rápido do mundo Só porque eu queria ser o mais rápido Mais rápido do mundo, igual o Flash Caraca, George, você é doidão, mano Toma, cara Tá parecendo Harry Potter com a pedra filosofal Uau Eu sou muito mais rápido Agora eu posso ser o que eu sempre quis George, George, George Tem selvagens por aqui, George Ah, eu não faço com eles Não, 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 não Não vai nada, não vai nada ainda Abaixa, George A gente vai ter que... Ó, vamos acabar com eles Provavelmente eles são turistas selvagens E como todo mundo sabe Quando eu vejo turista Eu fico puto Toma, turista Toma Corre, encampada Seu viola O meu lado é muito louco Como fica aqui no hall Cadê o outro? Cadê o outro? Tinha dois Fugiu outro do meu lado Não vai fugir, não Cadê ele? Vai, ali, ó Ele vai te lá Vai Ele vai te lá Vai atrás dele, vai atrás dele Vai, 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 vai Vai, George Acaba com ele, George Ah, caiu Deixa eu ver, deixa eu ver Caraca Ele tá nadando Ele tá nadando, George Cadê ele? Ele tá nadando, mas louco, louco Cadê ele, George? George Olha lá Ele ia andando no recinto Ele tá lá Nossa, George Olha ele andando Você tá ali com uma sniper Olha ele, mano Será que ele vai correr em cima também? Exterminei ele Oh, hell Agora ele vai boiar Por todo, sempre, George Mas olha só A gente vai Como é que você veio parar aqui, George? Nessa ilha paradisíaca Eu estava no meu chato Pra poder provar a minha velocidade E acabei caindo aqui Eu sou muito zarento Ai, ai Ai, ai Minha cabeça Merda Eu tô virando velho mesmo Não tem jeito de novo Cadê você, George? Então, cara Eu tô aqui Olha só Eu não sou rápido E você nem percebe Ei, sai fora Olha só, George A gente vai ter que arranjar Alguma forma de sair daqui E como é que você vai voltar A ser George de novo? É verdade Apesar de que é tão legal ser rápido Mas Eu tenho que ser eu Vai falar que você quer ser essa bosta pra sempre Pô, não Eu tenho Perda de serigüe Seriema Ah, serigüe é outra coisa Ah Não entendi nada que tu falou, George Parece que tem que retardar Seriema? Tá Ô, George, olha só Olha os caras que estavam fazendo fogueira É fininho a perna É o quê? Perda de seriema É porque é fininho Nunca viu seriema na vida? Seriema Coisa de gente maluca Tá, olha só George, seguinte Vou te ensinar uma parada aqui Chega aqui na ponta E dá uma pulada ali na água Vai Vai, George Seu trouxa Agora tá todo molhado Seu bosta Vai Olha aí George Eita, caraças Ô, George, seguinte, mano Deixa eu pegar meu bastão A gente vai ter que rejogar alguma forma De sair dessa bosta Dessa ilha aqui Porque eu já não aguento mais Todo vídeo A gente vem pra merda da bosta da mesma ilha Então Toma A gente tem que descobrir uma forma Será que a gente vai ter que ser pré-histórico E começar a pegar madeira nas árvores? A gente vai ter que caçar, cara Vamos caçar Survival, survival Vambora Olha só, George A gente já tinha que arranjar alguma coisa Pra gente poder sair daqui, cara Toma George, seu bostinho Seguindo Vamos ter que arranjar algum barco Alguma bosta dessa Também Por aqui não tem Por aqui não tem Pra cá também não Eita Eu achei George Eu vou mais rápido Eu vou pegar Vai não Eu que vou Eu que vou Tem um ali Tem um ali Aonde? Ali Eita, nóis Vai Eu vou na mão Eu vou pegar ele Não Eu que vou George Ei, SOS Alguém me ajuda Wilson Wilson Eu tô naufragado Ei, turistas Eu tô naufragado Hã? Olha, tem gente aqui dentro Ei Ajuda Me ajuda, por favor Eu vou pegar você Me ajuda aí, seus bostas Sai É Olha Nossa senhora George, eu roubei Eu roubei Eu consegui Ele se ferrou, cara Agora Só eu Meu Deus O George é tão rápido Que ele consegue correr Em cima da água Meu pai Eu vou pegar ele direito Meu pai Tá voando, mano Meu Deus Eu fui na primeira Que você Não Tá de sacanagem, George Cheguei Uh Ah Vou bater Cheguei Cheguei Caraca, eu não acredito, mano O George é tão rápido Olha ele ali Meu Deus Uh Cadê ele? Sumiu Ai Nossa senhora O George é tão rápido Que ele consegue Voar por cima da água Eu acho que ele se perdeu de mim De tão burro que ele é Ah não, ele tá ali Olha o George ali Ai Eu fui muito rápido Porque eu fui muito além do que você Seu lento Seu bastinha É isso aí, galera Bem Conseguimos aqui Dar a fuga da ilha E esse aqui vai ser o último turista Do vídeo de hoje Obrigado pra todos Que assistiram até aqui Valeu Falou E toma turista Essa foi boa Bem na nuca Aaaaaaah